O que é, Kirby? Sinto muito por como as coisas acabaram entre você e o Linho. Não sinta. Eu lamento. Para de dizer que lamenta. Desculpa. Eu só queria dizer que eu tô aqui pra você, se precisar de uma amiga. Qualquer coisa, eu tô aqui. Por favor, me deixa sozinha, tá bom? Ah, foi como a gente vê nos filmes. A gente ficou sentada, fofocando em volta de pratos de queijos e só via um blank. Achei que aquelas garotas te deixariam maluca. Mas quando eu estava lá, eu percebi que eu te deixava maluca com meu zelo excessivo sobre aqueles médicos. Blake, eu tenho que te falar uma coisa. Não. Por favor, deixa eu te contar. Não, espera. Não me considero um homem de sorte. Tudo que eu tenho é porque eu dei duro pra isso. E acho que você sabe que eu esmagaria qualquer um que ficasse no meu caminho. Mas isso, esse bebê, faz eu me sentir um homem de sorte. Eu sou muito contente em ser o pai do nosso filho. Não, meu amor. Eu é que tenho sorte de estar carregando o seu filho. Quando eu falto. Quando já falto. Mas seja o meu problema. Quando já falto. Obrigado.